Olá, iniciamos agora mais uma Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado à situação mundial, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Essa edição da Janela Internacional está sendo gravada na terça-feira, dia 26 de março, entre 8 e 9 horas da manhã, mas você só assistirá a partir da quarta-feira, 15 horas mais ou menos, quando estará disponível aí nas redes sociais. Portanto, se nesse período alguém for de novo na Embaixada da Hungria, resolvi viajar para Budapeste, a gente não vai tratar aqui no programa. Bom, falando de nossos assuntos, essa edição de Janela Internacional tem duas partes. Na primeira parte, nós vamos fazer aquele panorama sobre a situação mundial e na segunda parte você vai ouvir uma rápida entrevista com James Green. James Green é um professor estadunidense, especializado, entre outras questões, na temática da ditadura militar e no papel dos Estados Unidos no golpe e na ditadura aqui no nosso país. Bom, começando a primeira parte, então vamos falar de Argentina. No sábado, passado, dia 24 de março, uma parcela importante do povo argentino foi as ruas daquele país, para lembrar dos 48 anos do golpe militar de 1976. Houve atos massivos em muitas cidades do país e no caso de Buenos Aires, calcula-se que em torno de 400 mil pessoas se concentraram com presenças importantes, como é o caso do Adolfo Pérez Esquivel, Prêmio Nobel, como é o caso das mães da Praça de Maio, das avós da Praça de Maio, centrais sindicais, inclusive a CGT. E uma das palavras de ordem gritadas na atividade foi mais que nunca, nunca mais. Esse mais que nunca tem a ver com o fato de que está na presidência da República um grupo político que tenta apresentar a ditadura militar argentina com olhos muito diferentes, com olhos de apoio, com uma postura de apoio. Por isso, agora mais que nunca se deve dizer nunca mais. Nunca mais foi uma expressão utilizada por um promotor argentino quando houve um julgamento célebre dos generais golpistas. Na Argentina, os generais golpistas foram, aos tribunais, foram condenados. E ao final do julgamento, esse promotor disse nunca mais. E por isso, a população argentina, nesse momento, também fala mais que nunca, hoje mais que nunca, nunca mais. Bom, evidentemente que essa linda manifestação ocorrida na Argentina foi bem diferente das fracas manifestações que ocorreram aqui no nosso país no dia, nesse final de semana. Quero juntar esse tema com um outro tema, que é a visita feita por dois saudosos da ditadura militar que foram recentemente a Israel. Eu estou me referindo à visita feita entre os dias 17 e 22 de março pelos governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo, visita supostamente oficial a Israel, a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O Cavernícola, o ex-presidente, também foi convidado, mas como ele está com o passaporte apreendido, ele não pôde deixar o país. Seria uma outra alternativa, né? Além de Budapeste, pelo visto. Bom, na terça-feira, no dia 19 de março, lá em Israel, o Caiado e o Tarcísio encontraram-se com o Benjamin Netanyahu e encontraram-se também com o presidente de Israel, que vem a se chamar Isaac Herzog, né? Se encontraram com representantes da comunidade brasileira, da sociedade civil israelense, e como não podia deixar de ser, também se encontraram com a Israel Aerospace Industries, que tem atividades de aviação civil e militar, e também estiveram com o ministro de Relações Exteriores, aquele Israel Katz, que fez vários tweets brutalmente agressivos contra o Brasil e contra o presidente Lula. Depois da visita, o governador Ronaldo Caiado postou um vídeo em que ele aparece pedindo desculpas em nome dos brasileiros pelas declarações do presidente Lula. Já o Tarcísio de Freitas não nominou o presidente Lula nas suas postagens e fez um chamado pela paz, né? Então há pequenas diferenças entre os dois, mas o fundamental é que eles foram lá a convite e o Benjamim Nathaniahu, o carniceiro Bibi, ele agradeceu dizendo que ambos, Caiado e Tarcísio, são bons amigos de Israel, né? Bom, amigos do carniceiro seguramente parecem ser, né? O governo brasileiro reagiu a essas declarações todas, enfatizou que em nenhum momento foi feita declarações contra o povo judeu, como novamente se disse, tá certo? O que há são críticas pesadíssimas feitas pelo governo brasileiro contra o governo de Israel e críticas que são feitas não só pelo governo brasileiro, mas por diferentes governos em todo o mundo, inclusive por governos que são aliados de Israel, né? E que vêm sendo obrigados a ganhar distância em relação à carniceria, ao genocídio, à violência que o governo de Israel está praticando contra o povo palestino, né? Agora, vale lembrar, para além do debate político sobre o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Palestina, sobre as posturas do governador Caiado, governador Tarcísio, sobre as posturas do carniceiro Bibi, além do debate político, é bom lembrar que a Constituição brasileira, a Constituição de 88, ela é muito explícita. A representação internacional do Brasil se dá exclusivamente através da figura do presidente da República, sendo, portanto, o presidente da República a única pessoa legal e constitucionalmente apta a falar pelo Brasil em encontros internacionais, em reuniões com chefes de Estado, em reuniões com chefes de governo, assim por diante. Portanto, nenhum governador pode dizer que está falando pelo povo brasileiro junto a essas figuras internacionais, né? Bom, como pena por essa apropriação indébita, o Caiado e o Tarcísio poderiam receber como penitência assistiu um documentário que a TV Al Jazeera fez sobre o ataque do Hamas a Israel no dia 7 de outubro de 2023, documentário em que eles tratam de diversos temas. Esse documentário inicia com um relato de um cidadão palestino, já adulto, contando sobre suas memórias de criança em Gaza e suas lembranças de criança sempre relacionadas à violência militar, jatos sobrevoando, bombardeios constantes, enterros de pessoas. E, em seguida, esse mesmo jornalista, que é uma espécie de fio condutor da história, conta o que ocorreu, a chamada Marcha pelo Retorno, né? Em que palestinos caminharam até a fronteira e foram recebidos com tiros e bombas, né? Episódio que foi ignorado por boa parte da chamada comunidade internacional. Detalha como foram os preparativos do ataque do Hamas e mostra como esse ataque teve aspectos incrivelmente desconsiderados pela segurança, pelos sofisticadérrimos equipamentos de segurança e pelos preparadíssimos serviços de segurança de Israel, que simplesmente desconsideraram informações de seus próprios integrantes acerca do ataque que estava se preparando. Mostra como o êxito do ataque surpreendeu, inclusive, os próprios atacantes. O documentário informa que eles previam que teriam de 80% a 90% de baixas no início da operação e tiveram de 10% a 15% de baixas. Ou seja, as tropas do exército de Israel foram pegas de surpresa, não conseguiram reagir, demoraram para reagir. Relatam detalhadamente o que ocorreu durante a operação. A desordem a partir de determinados momentos, a surpresa que tiveram quando constataram que havia uma rave ocorrendo próximo do local que estava sendo atacado. O documentário mostra de maneira muito correta, muito honesta, crimes que foram cometidos pelos atacantes. E, ao mesmo tempo, mostra como o governo de Israel ou autoridades do governo de Israel mentiram acerca de alguns desses crimes para ganhar a simpatia, para ganhar a empatia da mídia e da população. Especificamente, algumas acusações feitas pelo Benjamin Netanyahu em ligação telefônica com o presidente Biden. Se mostra detalhadamente por que essas acusações feitas por ele não procedem. Há uma cena que é muito didática do Blinken mentindo ou sendo levado a mentir em depoimento. Ele, inclusive, foi questionado pela Al Jazeera e não quis, o governo dos Estados Unidos não quis comentar a respeito desse episódio. Então, é muito interessante ver o documentário. A gente pode ter opiniões diferentes sobre o que o documentário diz, mas é um documentário muito instrutivo. Há, em especial, declarações de o Chris Cobb-Smith, que é um especialista em segurança, mostrando como vários dos que foram vítimas durante a ação do Hamas foram vítimas das forças, foram provavelmente, diz ele, vítimas das forças de segurança de Israel, nos kibbutz, em carros. Dá um espaço bastante importante para a Madeleine Riz, que é secretária-geral da Liga Internacional de Mulheres pela Paz e Liberdade. Ela tem uma declaração muito interessante, dizendo que em todas as guerras há homens que praticam estupros. Portanto, certamente, isso ocorreu neste episódio. Mas diz ela que não há nenhuma prova de que houve uso sistemático do estupro como arma de guerra, que é a acusação feita pelo governo de Israel contra o Hamas. Há também relatos detalhados acerca do repetido argumento de que teria havido crianças, bebês, degoladas, etc. É tudo muito terrível, é tudo muito trágico, é tudo muito violento, mas é um documentário muito interessante. Claro que alguns defensores do Estado de Israel não gostam que esse documentário circule, mas é importante ter acesso a estes pontos de vista. Como todo mundo sabe, o PT e o governo brasileiro fez críticas duríssimas a fato de civis terem sido vítimas. Fez críticas duríssimas a diversos outros aspectos da ação do Hamas. E, portanto, deixamos clara a nossa opinião sobre o mérito da questão. Mas, ao mesmo tempo, como todo mundo está acompanhando, também temos uma posição duríssima sobre as mesmas violências contra civis cometidas pelo Estado de Israel. E é muito importante que as pessoas escutem, assistam outros pontos de vista. Portanto, assistam o vídeo da Al Jazeera, ele está disponível aqui no site da Fundação Perseu Abramo. Assistam outros documentários a respeito, a gente vai, inclusive, tentar localizar documentários pró-Estado de Israel. É importante que as pessoas comparem, possam ver. Agora, assistam também da Al Jazeera um documentário chamado Lobby. É um documentário impressionante que mostra como o Estado de Israel opera em outros países, inclusive nos Estados Unidos, para ganhar posições na batalha de ideias. É muito impressionante como se pratica a infiltração nas comunidades universitárias, como se persegue aqueles que têm opiniões diferentes. É muito impressionante. Chama-se O Lobby. Nós também vamos disponibilizar no site da Fundação Perseu Abramo. Também é um documentário feito pela Al Jazeera. Bom, ainda sobre a Palestina, falemos do que ocorreu no Conselho de Segurança da ONU. Na sexta-feira, 22 de março, o Conselho de Segurança da ONU votou uma proposta de resolução dos Estados Unidos sobre Gaza. Essa resolução obteve 11 votos a favor e três votos contrários, da Argélia, da China e da Rússia, e uma abstenção da Guiana. Só que essa proposta foi vetada. Dessa vez foi vetada pela China e pela Rússia. Não foram os Estados Unidos que exerceram seu poder de veto. Foi a China e a Rússia. A proposta previa um cessar-fogo imediato, condicionada à entrega de réfens. E os representantes da China e da Rússia criticaram a proposta e disseram que, na opinião deles, além de ter uma linguagem ambígua, essa proposta dava uma espécie de luz verde para que o Estado de Israel aumentasse os ataques contra a faixa de Gaza. Obviamente, os representantes dos Estados Unidos contraditou tudo isso. E o fato é que mais uma proposta foi rejeitada. Mas, logo depois, ontem, para mim, anteontem, para quem está assistindo esse nosso programa aqui na quarta-feira, no dia 25 de março, o mesmíssimo Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução sobre o conflito em Gaza, pedindo cessar-fogo imediato durante o Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, o retorno dos réfens e a liberação da entrada de ajuda humanitária. Essa resolução, resolução 2728, foi proposta pelos dez membros não permanentes do Conselho de Segurança. Argélia, Equador, Guiana, Japão, Malta, Moçambique, Coreia do Sul, Serra Leoa, Eslovênia e Suíça. E foi aprovada por 14 votos a favor, nenhum voto contra e uma abstenção. De quem? Dos Estados Unidos. Mudando, portanto, a posição que ele tinha adotado nas vezes anteriores. Nas vezes anteriores, ele vetou ou apresentou a ele próprio uma proposta. Mas, nessa segunda-feira, nem vetou, nem foi dele a proposta, nem votou a favor. Ou seja, o fato é que foi aprovado pelo Conselho de Segurança uma proposta de cessar-fogo. Finalmente, né? Muito bem. Na sessão que aprovou essa resolução, participaram, com direito ao uso da palavra, as delegações do Iêmen, de Israel e da Palestina. não tiveram direito a voto, mas tiveram direito a falar. O embaixador de Israel, junto à ONU, fez várias críticas à resolução aprovada, entre as quais a ausência de condenação do Hamas, que, segundo eles, teria que estar presente na resolução. O Benjamin Netanyahu, ele cancelou a viagem de uma delegação de Israel aos Estados Unidos, reagindo ao fato dos Estados Unidos não terem vetado a proposta. E, obviamente, isso revela que o apoio dos Estados Unidos a Israel está custando muito caro para os Estados Unidos, em particular para o governo Biden. O próprio Trump ganhou distância, né? Nesses últimos dias, tem feito críticas, né? O John Kirby, que é um conselheiro da Casa Branca para a Segurança, disse que o governo dos Estados Unidos ficou perplexo com a reação israelense, porque, segundo ele, segundo o John Kirby, a resolução não tem efeito vinculante. Então, não teria impacto nas ações de Israel contra o Hamas. E, também, palavras do John Kirby, a resolução não representa qualquer mudança na política dos Estados Unidos sobre o conflito. Então, vejam que batalha de interpretação, né? O governo de Israel ficou furioso com a aprovação da resolução, ficou furioso, inclusive, com os Estados Unidos por não ter vetado. E o governo dos Estados Unidos disse que não entende a raiva de Israel porque nada mudou, né? Essa resolução seria para inglês ver, segundo o representante dos Estados Unidos. O fato é que é mais uma derrota diplomática do Estado de Israel, né? Confirmando o isolamento em que o Estado de Israel vem crescentemente sentindo em função do genocídio que o Estado de Israel pratica contra o povo palestino em Gaza. Bom, um dos integrantes do Conselho de Segurança é a Rússia e nós vamos também falar um pouco, muito brevemente, do fato de que agora, sexta-feira, 22 de março, ocorreu um atentado terrorista na Krokos City Hall, que é uma casa de shows na Rússia. O atentado foi transmitido pelas redes sociais, né? Homens armados metralharam pessoas que estavam nesse local. A notícia dada em seguida é que o atentado teria sido reivindicado pelo ISIS, pelo Estado Islâmico, né? Há mais de 100 pessoas mortas e outras tantas feridas, né? É o 12º atentado que a Rússia sofre ao longo deste século, ou seja, desde 2001 até agora. foi um dos maiores que o país sofreu, né? Desses 12 atentados, esse foi um dos maiores, né? Havia já alertas a respeito da possibilidade de um atentado, alertas feitas pela Embaixada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, as embaixadas alertam os cidadãos estadunidenses quando há possibilidade de algo desse tipo e no dia 8 de março a Embaixada dos Estados Unidos alertou os cidadãos estadunidenses que estavam na Rússia sobre a possibilidade de um ataque extremista em Moscou e região, pedindo aos cidadãos que se afastassem de grandes aglomerações, né? Então, cabe ao governo dos Estados Unidos passar para o governo da Rússia todas as informações, né? Da onde ele obteve essa inside information, né? O próprio governo russo conseguiu, segundo eles, prender 11 dos envolvidos no ataque, inclusive os quatro terroristas que estavam diretamente ligados ao ataque, segundo o governo russo, eles estavam a caminho da Ucrânia, né? A Ucrânia, evidentemente, diz que não tem nada a ver com o que aconteceu, né? E há todo um debate político sobre as responsabilidades. Vamos ver aí o que vai aparecer. o governo brasileiro fez uma nota de solidariedade e reiterou seu firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo, né? Bom, falemos agora de outro integrante do Conselho de Segurança, a França, né? A França vive um momento, mais um momento de grande mobilização política e social, tem uma greve do setor público na França, demandando melhores salários, né? Daqui a quatro meses ocorrem os Jogos Olímpicos de Paris. Há centrais sindicais francesas, especificamente a CGT e a Força Ouvrier, estão insistindo na necessidade de negociação, que o governo aceite negociar. Portanto, a França continua mobilizada. A cada momento são setores diferentes que têm ido às ruas. enquanto isso, o presidente francês, o senhor Emmanuel Macron, ele está em visita ao Brasil, com agendas em Belém, Itaguaí, São Paulo e Brasília. Entre 26 de março e 28 de março, o presidente francês estará aqui, ou está aqui, dependendo do momento que você estiver assistindo, ou esteve aqui, dependendo do momento que você estiver assistindo no nosso programa, o Emmanuel Macron em visita ao Brasil. Em vários momentos, em várias atividades, ele estará com o presidente Lula. O programa oficial, como eu disse, prevê passagem dele em Belém, Itaguaí, São Paulo e Brasília. e prevê também um debate entre o Macron e o presidente Lula sobre vários temas, entre os quais o G20, a reforma da ONU, as negociações da União Europeia barra Mercosul, os conflitos em Gaza e na Ucrânia. Especificamente sobre a União Europeia e Mercosul, as rádios de direita, que, como já comentei em outros programas, eu acompanho com muita atenção, vem pressionando no sentido de que o Brasil aproveite a ocasião para tentar relançar o Tratado União Europeia Mercosul, que, como nós já dissemos aqui, é um tratado lesivo aos interesses nacionais e um dos motivos pelos quais o tratado não andou é que os chamados agricultores europeus, em particular os da França, consideram que se o tratado for aprovado, isso vai prejudicar os interesses do setor agrícola lá. O setor agrícola brasileiro, claro, quer que o tratado seja aprovado, só que tem que lembrar que aprovado prejudicará os interesses da reindustrialização do nosso país, prejudicará os interesses do setor público do nosso país, prejudicará a população do nosso país. Então, temas, assim, importantes a serem debatidos. Bom, vale aqui para a gente chegar perto do final, lembrar de mais duas questões, né? Uma delas é a China. Uma delegação do Partido dos Trabalhadores vai à China, agora no mês de abril, deve sair do Brasil dia 7 de abril, deve retornar ao Brasil dia 20 de abril, essa delegação é encabeçada pela presidenta Glaze Hoffman, faz parte de um protocolo de cooperação entre os dois partidos, e faz parte também da preparação das atividades que comemorarão 40 anos de relações entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Comunista da China e 50 anos de relações entre o Brasil e a China. Está prevista uma visita de Estado do Xi Jinping ao Brasil ainda este ano. E, por fim, Cuba, nós reiteramos aqui a importância do governo brasileiro e da esquerda brasileira ampliarem ao máximo sua solidariedade e suas políticas de cooperação com Cuba. A situação econômica em Cuba é muito delicada, isso tem implicações sociais e políticas muito sérias e é, portanto, nesse momento, mais do que nunca necessária a solidariedade. Cerramos com isso o nosso panorama e fiquem agora com James Green. Meu nome é James Green, sou professor de História do Brasil na Universidade de Brown, nos Estados Unidos e tenho um trabalho sobre o Brasil durante os últimos 50 anos. Comecei militar contra a dictadura militar nos Estados Unidos em 73. Minha primeira atividade pública foi uma participação numa protesta frente à Embaixada Brasileira nos Estados Unidos em Washington contra violações de direitos humanos. Hoje, eu quero falar um pouco sobre os Estados Unidos e o golpe de 64, que, para muitas pessoas, é uma história muito conhecida, é uma história de um apoio militar dos Estados Unidos, uma conspiração com dinheiro e influência americana, um envolvimento na política interna do país que apoiou, incentivou, ajudou a consolidar o poder militar após o 1º de abril de 64. Então, nós temos que entender essa intervenção no contexto da Guerra Fria, numa polarização mundial e uma leitura totalmente equivocada do Departamento do Estado sobre o chamado perigo comunista na América Latina. Depois da Revolução Cubana, em 59, o Departamento do Estado ficou muito preocupado sobre a possibilidade de outras revoluções na América Latina. E, nesse momento, o grande medo era o Brasil. E esse medo de uma possível revolução no Brasil foi incentivado por jornalistas americanos que escreveram artigos na grande imprensa americana sobre o que estava acontecendo no Brasil em 61, 62, 63. Por exemplo, um jornalista muito famoso, inclusive, que havia descoberto a história atrás da invasão da CIA em Cuba em 61, escreveu um artigo em 62 dizendo 40 milhões de camponeses na beira de uma revolução no Nordeste brasileiro. É uma coisa muito curiosa, um artigo dizendo que as ligas camponesas estavam crescendo, tinham milhões de pessoas dispostas a afiliar-se a essas ligas camponesas, quando nem sequer tinham 40 milhões de pessoas no Nordeste do Brasil. Mas esses artigos, essas informações que circularam assustaram muitas pessoas no governo americano, do John F. Kennedy e depois Johnson. E esses medos foram também incentivados pelo embaixador norte-americano Lincoln Gordon, que foi enviado para o Brasil em 61, justamente na transição entre o governo do Jânio Quadros, que renunciou depois de oito meses no poder, e o governo de João Goulart. E a sua missão no Brasil era de evitar uma possível suposta revolução comunista ou socialista. para ele consolidar esse trabalho, ele chamou Vernon Walters para ser seu adige militar. Vernon Walters tinha participado com o FEB, as forças brasileiras na Segunda Guerra Mundial, que participaram na guerra na Itália. Ele era o tradutor, ele conhecia todos os oficiais do FEB e da Itália. Então, ele foi mandado para o Brasil justamente para reestabelecer esses laços com esses militares que ele conheceu durante a Segunda Guerra Mundial para saber exatamente quais foram os planos das forças amadas para derrubar o governo do João Goulart. E Lincoln Gordon deixou muito claro a missão do Vernon Walters. Inclusive, ele cita isso em uma própria memória que ele escreveu sobre a sua carreira, que ele tinha que não deixar nada acontecer sem o governo americano saber. Então, o que aconteceu? De um lado, Vernon Walters visitou, conspirou e conversou com todos os vários sectores dentro das forças amadas que estavam pensando, conspirando, discutindo, debatendo a possibilidade de fazer um golpe militar. Ao mesmo tempo, eles tentaram de bloquear qualquer ajuda econômica que podia sustentar o governo do João Goulart, que estava enfrentando muita inflação, muitas greves dos trabalhadores que estavam protestando contra alto custo de vida. Então, eles bloquearam do lado qualquer tipo de ajuda econômica para defender, sustentar a economia e, ao mesmo tempo, enviar recursos especificamente para vários governadores de vários estados que estavam a favor de um golpe contra o João Goulart nas eleições de 1962. E, pensando na possibilidade, se houvesse um golpe de Estado e uma guerra civil explodiu com os defensores de um João Goulart mobilizados para defender o governo dele, que os americanos iam intervir com uma força-tarefa de barcos navais que foram mandados para o Brasil nas vésperas do golpe para justamente intervir caso houver uma guerra civil. E os americanos e as forças-armadas brasileiras estavam muito preocupados em uma questão que era a possibilidade dos trabalhadores do Petrobras, das referências e outros setores não deixar as forças-armadas ter excesso ao petróleo, que era fundamental para poder fazer essa operação. Então, não houve uma resistência clara, João Goulart resolveu ir para o sul para sua fazenda, depois ele atravessou a fronteira para o Uruguai, não houve uma resistência forte, então essa força-tarefa foi enviada de volta para os Estados Unidos e os americanos negaram qualquer envolvimento no golpe. Inclusive, em 66, Lincoln Gordon, depois de ser servido como embaixador no Brasil, ele foi indicado para ser o responsável para toda a América Latina no Departamento do Estado. E quando ele foi chamado para o Congresso para ser afirmado, para ser aprovado nessa indicação, perguntaram se os americanos estavam envolvidos no golpe de 64. e ele disse não, o golpe no Brasil em 64, ele não usou esse termo, mas a transição de poder, era 100% brasileiro, não 99,4%, 100% brasileiro, que era uma mentira. Por quê? Porque sabemos hoje em dia que o governo canalizou pelo menos 30 milhões de dólares nos valores hoje em dia para as eleições de 62, para influenciar nos resultados, e eles enviaram dinheiro adicional para investir em mobilizações contra o governo de João Goulart e ele cita isso em documentos que nós depois conseguimos ter acesso nos arquivos do Departamento do Estado do governo americano que indica o contrário, ou seja, ele estava mentindo e os americanos estavam totalmente envolvidos. E imediatamente depois Lincoln Gordon vai chamar o presidente Johnson e pedir o reconhecimento do novo governo, argumentando que João Goulart tinha abandonado o seu posto. Então, é uma justificativa para reconhecer o governo no dia 2 de abril, quando João Goulart ainda estava no Brasil, para dar uma legitimidade internacional para o golpe de Estado. E depois, infelizmente, os americanos apoiaram o golpe ao longo dos anos. Tem duas coisas que eu acho que são muito importantes para enfatizar antes de determinar. Primeiro, nos Estados Unidos, a partir de 69, 70, houve um movimento pequeno, descentralizado, nacional, de brasileiros exilados, de acadêmicos, de clérigos, de pessoas que tinham vivido no Brasil em um certo momento, para denunciar a política de violações de direitos humanos dos governos militares. E esse movimento cresceu ao longo dos anos e conseguiu influenciar a mídia americana para explicar que o Brasil realmente era uma dictadura que tinha que ser denunciada e o governo americano tinha que pensar na possibilidade de limitar ou controlar o tipo de apoio que ia dar para o governo. Então, esse movimento foi muito importante porque era uma voz na posição nos Estados Unidos aos planos dos militares no Brasil. E eu acho que eles tiveram uma certa influência na mudança na realidade brasileira, especialmente nos anos 70, quando o Jimmy Carter foi presidente. É outra questão, uma coisa que aconteceu em 2022, durante as eleições. Ficava evidente que o Jair Bolsonaro desconfiava da possibilidade de ganhar as eleições. Então, ele copiou do Donald Trump nos Estados Unidos um plano de desacreditar, criar um clima dizendo para as pessoas que as eleições talvez podiam ser fraudulentas, que as máquinas nas ordens não iam funcionar, as pessoas iam votar para um candidato, se iam transferir para outro candidato. Uma série de mentiras. E ele começou a espalhar essas ideias para justificar a possibilidade de um golpe de Estado, uma intervenção das Forças Armadas, caso ele perdeu e alegava a fraude nas eleições. Então, o governo de Biden, que tinha sofrido, os Estados Unidos, que tinha sofrido dois anos de Trump quando o Bolsonaro foi eleito e depois, quando Trump perdeu as eleições de 2020, organizou uma tentativa de um golpe nos Estados Unidos, de uma invasão do Capitólio e, por uma tradição americana, as Forças Armadas não entraram nesse jogo e ele não conseguiu, Bolsonaro copiou essa mesma tática. Ou seja, ele preparou todas as possibilidades de ter um golpe de Estado caso ele não ganheu as eleições. Impossível que ele tentou fazer isso. É no 8 de janeiro de 1923. Agora, em 21 e 22, o governo Biden, com essa experiência de Trump e Bolsonaro sendo o maior aliado de Trump na América Latina, eles mandaram várias mensagens para as Forças Armadas brasileiras dizendo que se vocês fizeram um golpe de Estado, nós não vamos apoiar, nós não vamos legitimar uma intervenção militar. E nós, nos Estados Unidos, pessoas, acadêmicos como eu, como brasileiras e brasileiras que moravam ou que moram nos Estados Unidos, trabalhem, muitos foram filiados ao PT e outros partidos políticos da esquerda, nós organizamos já em 16 movimentos contra um golpe parlamentar contra Dilma Rousseff e em 18 organizamos uma rede nacional em solidariedade com o Brasil em defesa da democracia, organizando milhares de atividades em todo o país defendendo a democracia no Brasil. Em 1922, o grupo que se formou em Washington, Washington Brazil Office, um tipo de lugar para influenciar no Congresso, para educar o público americano sobre a realidade brasileira. Nós organizamos uma contingente de 20 representantes de movimentos sociais e populares no Brasil para ir para o Congresso e explicar aos congressistas o perigo da democracia brasileira. Isso resultou em uma série de resoluções e cartas e movimentos dentro do governo americano e o resultado final foi uma moção aprovada no Congresso dizendo caso houver um golpe militar os americanos vão cortar ajuda. E o Biden também deixou muito claro isso chamando o presidente Lula imediatamente depois de seus resultados para parabenizar sua vitória eleitoral. e também dando muita solididade com o Brasil quando houve essa invasão da Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro de 2023. Então, infelizmente, uma história trágica de 64 quando os americanos apoiaram o golpe e a ditadura militar e só lentamente depois de muitos anos mudaram a posição e uma posição em 22, 23 onde os americanos pelo menos o Congresso ou a maioria do Congresso os demócratas pessoas progressistas tiveram uma atitude diferente e Biden parabenizou e apoiou a eleição de Lula candidato que ganhou as eleições de 2022. Então, eu acho que o que nós podemos entender dessa história é que vários momentos históricos têm resultados diferentes e felizmente Trump não estava no poder mas Biden estava no poder então a influência americana foi fundamental porque nós agora sabemos que as forças armadas estavam divididas e um setor estava a favor de uma intervenção militar e outro setor encontra dizendo não vamos poder fazer isso sem o apoio americano então nesse sentido as forças armadas estavam divididas e o golpe de 23 não aconteceu. Muito obrigado espero que eu consegui esclarecer um pouco sobre a intervenção americano na política brasileira do bem e do mal.